Vamos ver Eu não pedi pra nascer Eu não nasci pra perder Nem vou sobrar de vítima das circunstâncias Eu tô plugado na vida Eu tô curando a ferida Às vezes eu me sinto uma mola encolhida Você é bem como eu Conhece o que é ser assim Só que nessa história Ninguém sabe o fim Você não leva pra casa E só traz o que quer Eu sou teu homem Você é minha mulher E a gente vive junto E a gente se dá bem Não desejamos mal A quase ninguém E a gente vai a luta E conhece a dor Consideramos justa Toda forma de amor Você é bem como eu Conhece o que é ser assim Só que nessa história Ninguém sabe o fim Você não leva pra casa E só traz o que quer Eu sou teu homem Você é minha mulher A gente vive juntos E a gente se dá bem Não desejamos mal A quase ninguém E a gente vai a luta E conhece a dor Consideramos justa Toda forma de amor Oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh Uh-oh-oh-oh-oh A CIDADE NO BRASIL